Obrigado, presidente. Um minuto, presidente. Presidente, como lido. Obrigado, presidente. Depois do deputado Chico. Obrigado, senhor presidente. Protocolei na casa, emenda à medida provisória 766, que amplia a renegociação de dívidas, pessoas físicas e jurídicas, também aos municípios do Brasil, suas autarquias e fundações públicas. O programa de regularização tributária tem esse papel fundamental e deve ser estendido às prefeituras que estão com débitos, junto à Receita Federal, Fazenda Nacional, e impedem de obter a certidão negativa. Prejudica todo o andamento, principalmente dos municípios, onde os prefeitos assumiram há pouco mais de 30 dias, e que não obtêm certidão para poder levar à frente os projetos importantes dos municípios. Então, peço o apoio dos pares e do governo, para que possamos estender a medida 766 aos municípios brasileiros, que eles possam parcelar as suas dívidas e seguir em frente. Obrigado.